Abraço, Tereza! Ai, meu Deus do céu! Bom dia! Benção! Bom? Café? Então tá! Oiê! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje é sábado, dia 26 de outubro. Acabei de chegar em casa. Passei lá no meu sobrinho, via Tereza, como vocês viram. Coisa mais fofa, né? Pedi ela um abraço e ela deu. Nossa, inteligente demais esses bichinhos! Passei no papai, agora aqui em casa, trocar roupa de cama, dar uma geralzinha aqui. Hoje eu quero fazer um arroz diferente, vou compartilhar com vocês. E também um bolinho diferente pro lanche da tarde. Vou mostrar pra vocês também. O bolinho eu vi no Instagram, no store da Rafa Uckman. Eu não lembro muito bem, mas vou tentar reproduzir porque é bem facinho. Tomando um arzinho aí, amor! Delícia! Coisa fofa! Ai não, gente! É muito fofura! Por cá temos uma cama bagunçada, né vida? O que que tá ali? Bora organizar isso? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bato meu cheirinho e tudo certo, deixa eu bater um pouquinho aqui também, aqui e ok. Acabei de trocar as toalhas, aí eu borrifo aqui também, de cá e ok. Aqui na sala tá tudo organizadinho também e eu borrifo, fica mais cheirosinha ainda. E agora bora pra cozinha, tá trovejando, já já vai ter uma chuvinha. Que delícia, bom demais, né? Final de semana, com chuva, descanso. Coloquei aqui um peito de frango que eu tinha pra descongelar, eu vou cozinhar, vou desfiar ele, vou fazer um arrozinho. Depois eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer esse arroz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arroz, terminando de cozinhar aqui. O frango já tá quase bom e o restante dos ingredientes. Só fala parmesão na receita, que é esse aqui, mas eu tinha um pedacinho de queijo Minas, ralei e vou colocar também. Requeijão cremoso, um pouquinho de extrato de tomate. O milho não tá lá, mas como eu gosto mais de milho, meu arroz ficou pronto, deixa eu abaixar o fogo aqui. E agora, o que é que eu vou misturar o frango, eu desfilei ele mais grosseirinho, do jeito que eu gosto, tá aqui. E agora nós vamos colocar um pouquinho de extrato de tomate. A gosto, vou acrescentar o milho, vou deixar um pouquinho aqui pra eu comer. Depois não esquece de amassar a latinha, minha gente, pra jogar fora. Agora nós vamos vir com o requeijão. Vai dar pra hoje e pra amanhã. Meu pai não quis, a minha irmã não quis. Meu pai não gosta dessas comidas assim, muito molhadinhas, sabe? Tipo estrogonofe, isso aqui, ele não curte. E agora nós vamos para os queijos. Ah, que delícia! Você pode colocar numa travessa também e colocar o queijo por cima e levar no forno. Fica top! Tá pronto! Agora eu vou deixar tampado um pouquinho pra o queijo terminar de deiter e só almoçar. Nossa! Perfeito! Olha isso! Gente, tá num sabor, esse barulho que eu tô lavando roupa. Olha aqui o queijo, que delícia. Bora almoçar. Vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom. Ficou parecendo um risoto. Delícia demais. Perfeito! Sem defeito. Repetindo aqui, né? Porque ficou bom demais. E como sobrou, e eu vou guardar na geladeira pra eu almoçar amanhã, vai ficar bem durinho. Aí você pode colocar um pouquinho de leite pra poder amolecer, o queijo derreter novamente. Fica delicioso, viu? E agora nós vamos fazer uma receitinha que é feita na airfryer, rapidinho, em poucos ingredientes e espero que fique gostosa. Acho que não tem jeito de ficar ruim, porque a farinha de aveia, whey, eu vou colocar creme de avelã, na receita que eu vi a pessoa colocou doce de leite, fica maravilhoso também, e um ovo. Bati o ovo, agora nós vamos colocar duas colheres de farinha de aveia. Um scoop de whey. Esse daqui é o de baunilha, pra mim é o melhor. Maravilhoso, gostoso demais. E eu uso da Groff. Deixa eu tirar daqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de creme de avelã. E misturar esse aqui. É um bolinho, um brownie. Eu vi no Instagram da Rafa Uckman. Pessoa mais engraçada da vida. Amo acompanhar ela. Ó, virou uma massinha bem bonitinha. E agora... Ó, deu duas forminhas, e agora o que que eu vou fazer? Vai. E aí... Eu vou cobrir isso aqui. O de cá não deu muito bom, não. Tá bom. O creme de avelã que eu uso é da Groff também. Maravilhoso esse creme de avelã aqui. Mas se você não tem, você pode usar o que você tiver aí, tá? Oito minutinhos. Ó, acabei de tirar, deu uns seis minutinhos só na minha airfryer. E agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra gente experimentar. Não ficou bonito, né? Mas... Deve tá gostoso. E enquanto esfria o meu bolinho ali, deixa eu ver onde tá a minha turma. Ih, pincelha! Ui! Você tá gostando de ficar aqui, meu amor? Que lindeza! Deixa eu ver cadê os dois. O que mais? E... Achei que você ia estar em cima do guarda-roupa já pra tirar o cochilo. Tá aí tomando ventinho, né? Tá gostoso o vento. Já, já vai cair uma chuvinha. Achei! Achei ele! Que? Ai, gente, eu aperto. Eu aperto demais. É! Eita, que beleza. Então vamos lá experimentar esse bolinho. Hum! Muito gostoso. Hum! Viu que no final eu coloquei um pouquinho de creme de avelã e não misturei? Aquele aqui, ó. Olha que delícia! Nossa! Hum! Top! Eu fiz com whey e farinha de aveia. Se você não tem whey, faz só com a farinha de aveia. Não tem creme de avelã, faz com doce de leite, tá? Inventa aí que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Hum! Muito bom! Foi a conta de eu ir lá na cozinha experimentar o bolinho com vocês e ele subiu. Né, amor? Tá na hora de tirar a soneca? Entrando um vento aqui. Muito bom! E por hoje é só, minha gente. Agora eu vou tomar um banho, curtir meu fim de semana. Obrigada por me acompanhar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!